Jeremias Capítulo 17 O Senhor Deus disse Povo de Judá, o seu pecado está escrito com ferro pontudo. O Senhor está gravado com uma ponta de diamante no seu coração e nos cantos dos seus altares. Os seus filhos lembram dos altares e dos postes ídolos que foram levantados para a deusa Azerá, perto das árvores verdes, no alto dos morros e das montanhas que estão no interior do país. Deus, farei com que os inimigos de vocês levem embora todas as suas riquezas e tesouros por causa dos pecados que vocês cometeram em toda esta terra. Vocês terão de abandonar a terra que lhes deu. E farei com que vocês sejam escravos dos seus inimigos numa terra que não conhecem, pois a minha eira é como um fogo e queimará para sempre. O Senhor Deus diz Eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com Ele. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como Ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova nos corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. O homem que ganha dinheiro desonestamente é como a ave que choca ovos que não botou. Durante a sua vida, ele perde as suas riquezas e, no fim, não passa de um toro. O nosso templo é como um trono glorioso. Desde o princípio, ele está num alto monte. Oh, Senhor Deus, Tu és a esperança do povo de Israel. Todos os que te abandonam serão humilhados. Desaparecerão com nomes escritos na areia, porque abandonaram a Ti, o Senhor, a fonte de água fresca. Oh, Senhor, cura-me e ficarei curado. Salva-me e serei salvo, pois eu canto louvores a Ti. Os outros me dizem, onde estão as ameaças que o Senhor nos fez? Que elas se cumpram agora. Mas, Senhor, eu nunca pedi que fizestes a desgraça cair sobre eles, nem pedi que passassem por tempos difíceis. Oh, Deus, Tu sabes disso. Tu sabes o que eu disse. Não sejas para mim um motivo de terror. Tu és para mim um lugar seguro no dia da desgraça. Que sejam humilhados os que me perseguem, mas eu não. Que eles fiquem cheios de terror, mas eu não. Manda que a desgraça caia sobre eles. Acaba com eles completamente. O Senhor Deus me disse, Jeremias, vá e fique no portão do povo, por onde os reis de Judá entram e saem da cidade. Depois, vá a todos os outros portões de Jerusalém. Diga a todos que escutem as minhas palavras, Diga isso aos reis, a todo o povo de Judá, e a todos os moradores de Jerusalém que entram por esses portões. Diga que, se eles querem continuar a viver, não carreguem nenhuma carga no sábado. Que nesse dia não tragam nada para dentro dos portões de Jerusalém, nem carreguem nada para fora das suas casas. Diga que não trabalhem no sábado. O sábado deve ser guardado como dia sagrado, conforme mandei aos seus antepassados. Eles não me ouviram, nem me deram atenção. Pelo contrário, foram teimosos. Não quiseram me obedecer, nem aprender. Diga a esse povo que me obedeça de todo o coração. Que no sábado não carreguem nenhuma carga para dentro dos portões desta cidade. Diga que guardem o sábado como dia sagrado, e não façam nenhum trabalho nesse dia. Então sim, os seus reis e príncipes entrarão pelos portões de Jerusalém, e terão o mesmo poder real que Davi teve. Eles andarão em carros, e montarão cavalos, junto com o povo de Judá e de Jerusalém. E na cidade de Jerusalém sempre morará a gente. Eles virão das cidades de Judá, e dos povoados em volta de Jerusalém, e também do território de Benjamim, das planícies, das montanhas, e da região sul. Eles trarão ao meu templo ofertas a serem queimadas, e sacrifícios, ofertas de cereais, e incenso, e ofertas de gratidão. Mas, se não me obedecerem, e não guardarem o sábado como dia sagrado, e se nesse dia carregarem cargas para dentro dos portões da cidade, então, eu porei fogo nesses portões. O fogo destruirá os palácios de Jerusalém, e ninguém poderá apagar. E... É... E... E...